Esse é o Ancapsul e nós vamos falar das eleições da Nova Zelândia. Olha que coisa, a direita venceu as eleições da Nova Zelândia e a situação está tal para a direita e esquerda no mundo todo depois desse conflito entre Palestina e Israel que eu vou dizer para vocês que eu acho que nós vamos ver uma guinada para a direita muito mais forte em muitos lugares do mundo por aí. Vamos entender o que aconteceu lá, quais foram os fatores que levaram a direita de volta ao poder na Nova Zelândia. A Nova Zelândia tipicamente elege o pessoal mais à esquerda, mesmo a pessoa à direita lá na Nova Zelândia. Aqui no Brasil seria centro-direita e coisa e tal, mas ainda assim é uma mudança significativa. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por João Silva, bariátricas para estados obesos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E se você está procurando o vídeo sobre a Ucrânia, lembra, o vídeo sobre a Ucrânia eu continuo fazendo todos os dias, mas eu faço lá no meu outro canal, no canal Mundo em Revolução. E, aliás, estou fazendo também, todo dia, um vídeo sobre a situação na guerra lá em Israel. Então, se você se interessa por esses assuntos, eu vou deixar o link do vídeo aqui no comentário desse vídeo, na descrição desse vídeo. clica no link, vai lá no outro canal, se inscreve de uma vez para ter essas informações também. Está bem interessante, está crescendo rápido o canal de lá, tá bom? Bom, então, o que aconteceu? A Nova Zelândia teve eleições agora, nesses últimos dias, e ganhou o ex-empresário Christopher Luxon. Ele é de direita, é do partido da direita lá, o partido da Jacinta Arden, saiu do poder. A Jacinta Arden, vocês lembram dela? Ela fez um monte de lambança na pandemia, era aquela típica governante pandemínica, né? Não que tem que fechar tudo, que não sei o que é lá, que tem que obrigar todo mundo a usar máscara, aquelas coisas que vocês sabem, que hoje em dia se sabe que foi um absurdo, que não precisava de nada daquilo, mas políticos, ainda mais políticos à esquerda, adoram mandar, né? É um gosto quase sádico, né? Aquele prazer quase sádico de mandar as pessoas fazerem coisas. e aí ela encarnou isso de forma quase orveliana, né? Tinha coisas lá. Ela também era totalmente contra, ou totalmente a favor da censura. Ela era totalmente contra a liberdade de imprensa, totalmente a favor da censura, lá na Nova Zelândia, porque na visão dela, aliás, na visão de todos os esquerdistas, né? Eles estão apavorados, porque na internet, nas redes sociais, as pessoas discutem os assuntos e chegam a conclusões diferentes do que a esquerda quer que as pessoas cheguem, né? Então, eles não gostam desse tipo de coisa e ela, mas mesmo assim, mesmo ela ganhou com muita força a última eleição lá na Nova Zelândia, né? Mas ganhou com muita força. Mas à medida que foi passando o tempo, que acabou o medo da pandemia, aconteceu aquilo que eu falei pra vocês. No momento que acaba esse medo, que as pessoas olham pra trás e veem, caramba, que negócio é esse de ficar em casa? Que coisa foi essa? Como que deixaram acontecer esse tipo de coisa, né? Ela própria pediu renúncia, né? Porque ela já não tava, tava com popularidade lá no chão e coisa e tal. Daí subiu um outro rapaz, Chris Hipkins, que era do partido dela, porque vocês sabem, né? Nova Zelândia é um parlamentarismo, né? E, aliás, é bom pra quem não sabe como é que funciona ficar sabendo, porque no Brasil tem gente pensando em fazer alguma coisa nesse sentido. Ou seja, a eleição, na verdade, você vota pros deputados. E os deputados que depois vão votar e escolher dentre eles quem vai ser o presidente do Congresso, que é o que manda no país, de fato, né? Então, o partido da Jacinda Arden é que tinha a maioria no Congresso, então ele que escolheria, durante todo o período, uma outra pessoa pro lugar dela, né? Agora teve a nova votação e daí o partido dela perdeu e perdeu bastante, né? O cara falou que... tá chateado, não era o resultado que ele esperava e coisa e tal, mas, enfim, o fato é que tá mais do que na hora dessa mudança lá na Nova Zelândia também, que bom que o pessoal tá indo mais pra direita. E o que eu falo pra vocês, esse movimento é um movimento no mundo inteiro, tá? É lógico que o que acontece, tem características diferentes em cada país, em cada região do mundo vai ter aí um foco mais importante de um lado ou de outro, coisa e tal, mas a grande tônica que a gente vê acontecer no mundo todo é a esquerda perdendo o poder. E por que isso? Porque a esquerda sempre foi essa aristocracia socialista mundial, né? Sempre foi essa elite aristocrática, ela sempre foi muito baseada em chavões fáceis, né? Então o pessoal usa aqueles chavões fáceis na informação centralizada, aquele negócio de luta pelos mais pobres e coisa e tal, e a esquerda subiu ao poder com esses chavões e não fez nada, porque você pode ver que continuam com os mesmos chavões desde então, e no final das contas isso vale quando você tem uma informação centralizada. Enquanto você tem uma informação centralizada, as redes de televisão, de jornais, as universidades e coisa e tal, quando você só se informa nesses lugares, você acaba tendo uma visão direcionada para a esquerda, né? Isso que acontecia no mundo todo. Por isso que países como o Brasil, você tinha, só tinha esquerda aqui, não tinha nada além de esquerda, né? Nova Zelândia não é diferente não, tá? Só que o que está acontecendo? Por que a esquerda não gosta das redes sociais, né? Porque justamente na rede social você tem opinião de todos os lados. Você tem o pessoal conservador, o pessoal religioso, o pessoal libertário como eu. Tem um monte de... E tem o pessoal da esquerda também, tá? A rede também tem as pessoas de esquerda, tem canais aqui focados em esquerda, não tem problema nenhum. Só que aí a pessoa senta, assiste um vídeo de um lado, assiste outro vídeo de um outro e ela forma a própria opinião dela. Ela tem a oportunidade de expressar o que ela pensa. E tipicamente não é esquerdismo. O esquerdismo é uma imposição justamente dessa máquina aristocrática de socialismo que é herança da aristocracia europeia, né? Vocês sabem, a aristocracia europeia ficou apavorada com o surgimento da burguesia e o Karl Marx inventou essa lorota de comunismo justamente com uma reação contra a burguesia, contra o livre mercado, né? Contra as pessoas que têm poder pelo comércio, pelo livre mercado, mas justamente quem cooptou essa ideia foi o quê? A aristocracia europeia. Foi o pessoal nobre, o pessoal descendente de nobre. É, você pode ver. O pessoal que é rico pra caramba e não essa riqueza derivada de comércio, mas a riqueza mesmo de pessoal que tinha muitas terras e coisa e tal, família real, essas porcarias, todo mundo tende pra esquerda pra caramba. Por quê? É óbvio que mantém eles no poder, porra. E sem a informação centralizada eles não conseguem expor ou manter a coerência da população com isso daí. estão perdendo cada vez mais poder, né? Curiosamente, eu sei que a esquerda adora se dizer a vanguarda do progressismo, não nós que viemos pra mudar as coisas. Mentira! Eles mudam as coisas no campo da moral, nos costumes. Isso eles querem mudar mesmo. Mas no campo da economia, que em última análise é o campo do poder, né? Porque dinheiro é poder, no final das contas eles são a velha aristocracia, a velha nobreza europeia, controlando todo mundo e estão perdendo o poder agora e vão perder cada vez mais à medida que as pessoas ficarem cada vez mais com a informação descentralizada, né? Então, excelente aqui essa vitória lá na Nova Zelândia, pra direita. É impressionante mesmo porque, como eu falei pra vocês, é um país que tende muito à esquerda ainda, né? Mas, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer com essa experiência. Eu imagino que a partir daqui a gente vai ver uma mutação, uma virada muito mais forte, principalmente devido a essa questão de Hamas e palestinos, Hamas, palestina e Israel. Por quê? Porque a questão da imigração, por exemplo, vocês sabem a minha opinião sobre imigração, né? Eu acho que o negócio de fronteira é uma linha imaginária mesmo, não deveria ter fronteira de país, não. Fronteira de propriedade privada, evidentemente, mas é uma coisa totalmente diferente, né? Você, na sua propriedade privada, se você não quer receber uma família palestina, você não recebe. A propriedade é sua. Só entra quem você quer. Agora, se o seu vizinho quer receber uma família palestina na propriedade dele, você não tem nada a ver com isso, né? É direito dele receber, né? Mas, de qualquer forma, eu reconheço que eu perdi essa daí. Com esses protestos a favor do Hamas lá na Europa, que estão acontecendo na Inglaterra, na França, eu prevejo uma onda de virada pra direita. Inclusive, até os políticos de esquerda, eu aposto pra vocês que vão começar a voltar atrás nesse negócio de imigração, porque, sem dúvida alguma, ficou muito escancarado o risco que está acontecendo, o problema que está acontecendo ali. Bom, parabéns ao pessoal da Nova Zelândia. Vamos torcer pra ser um bom governo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música Legenda Adriana Zanotto